Enquanto não consegue um centroavante no mercado e um lateral direito, o Mano Menezes vai conversando com a direção do Inter para renovar seu contrato. Tem um aumento do alemão e tu tem que saber porquê. E gente, de repente, chegando aqui para o Beira Rio. Quer saber de tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que você está? Tudo beleza? Como é que você está? Tranquilo? Quarta-feira, meio da semana, está quase chegando sábado e domingo, hein? Domingo que tem jogo do Inter. Domingo que tem jogo do Inter contra o Atlético Mineiro no Estádio Beira Rio. Eu acredito que tu vai, né? Eu acredito que tu vai assistir o Internacional do Mano Menezes com o galo doido, o galo doido. É a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter que se afastou um pouco dos líderes. O Inter que se afastou, inclusive, ali perto do G4, né? Que estava já do segundo, terceiro, quarto. Já baixou algumas posições da tabela e a gente tem que pegar e voltar a ganhar, né? Faz três jogos que o Internacional não ganha e o Inter precisa começar a marcar três pontos de novo. A gente já falou sobre isso aqui, né? Mas tem possibilidade de René e de Bustos jogarem contra o Atlético Mineiro e aí já se preparar, inclusive, para o jogo contra o Melgar. O Tyson voltou, o Alan Patrick também voltou, mas a chance já é mais remota de eles estarem no domingo. O Mano Menezes, aos poucos, vai ficando com a sua totalidade, não é mesmo? Totalidade, o grupo na totalidade, para então poder pegar e fazer o seu melhor trabalho no Internacional. Melhor trabalho, inclusive, que está fazendo com que o Mano Menezes converse com a direção já para renovar para 2023. Porque vocês sabem que o Mano, ele assinou só até o final do ano, depois que ele substituiu o Alexander Medina, abriu mão de uma série de coisas, né? E agora se prepara, então, para assinar e renovar o seu contrato em 2023, dependendo até 2024. Só que tem que lembrar, o Alessandro Barcelos, ele só tem mais um ano de mandato, né? O mandato dele vai até o final de 2023. Então, tem algumas particularidades que talvez não possam ser definidas a longo prazo. Vai ter que ser num curto prazo, porque daí, se ele ganhar a reeleição, de repente, em 2023, daí sim, ele pode pegar e renovar com um ano, fazer alguma cláusula automática. Algumas questões que a gente pode falar, tá? As conversas, elas não chegaram ainda em salário e nem tempo de contrato. Porque o Mano, ele está vendo primeiro a questão da comissão técnica. E aqui, a gente, por exemplo, tem que pegar essa semana que teve a série de demissões, né? Teve uma leva de demissões no departamento de futebol. Entre elas, o mais famoso, né? Ou a pessoa mais conhecida, Daniel Pavão, o preparador de goleiros do Internacional, seguido também da saída do Marquinhos, né? E aí, aqui, essa é a particularidade, tá? Não se espantem, por exemplo, se o Mano, agora, na renovação, começar a trazer pessoas e profissionais que ele já trabalhou e que ele confia. E aqui, eu vou te dar um exemplo. Eu citei o Daniel Pavão justamente pra te dar esse exemplo aqui. Não se espantem se, por exemplo, o nome de Roberto Barbosa, preparador de goleiros, um dos principais preparadores de goleiros do Brasil também, vier a fazer parte agora do quadro de funcionários do Inter e também da comissão técnica do Mano Menezes. Porque é o seguinte, na ocasião quando o Mano assinou, o Mano indicou, inclusive, o Roberto Barbosa pra vir trabalhar com ele. Era uma série de profissionais, além do Sidney Lobo, tá? Então, é muito provável que o Mano vai querer trabalhar com alguém da sua confiança e chame, de repente, o Roberto Barbosa. Eu tenho algumas anotações aqui sobre ele, tá? Ele é o ex-preparador de goleiros que trabalhou com o Mano no Cruzeiro e no Flamengo, tá? E também é o cara responsável por fazer o Fábio ter aquele up na carreira, ter aquele sobressair na carreira, tá? O goleiro Fábio que hoje está no Fluminense, né? E aí é o seguinte, ele trabalha na terceira divisão de Portugal e gostaria de voltar pro Brasil. E aí, a partir daí, o Roberto Barbosa poderia pintar como o novo preparador de goleiros do Inter indicado pelo Mano Menezes. Hoje, hoje, é o Léo Martins, né? Coordenador da preparação de goleiros das categorias de base e também do Sub-20 que está assumindo numa espécie, pelo menos, de interinidade, né? Porque não era pra ser ele o primeiro, era pra ser o Marquinhos, mas o Marquinhos ontem deixou o clube, beleza? A gente tem que falar também sobre o Alemão, tá? O Alexandre Alemão. Por quê? Porque o Alexandre Alemão, a gente está sabendo que o Internacional quer um centroavante, está buscando um centroavante de renome, né? Tu pode pegar o Benedetto, o Brenner, que não é bem aposta, né? Estava lá no Cincinnati, inclusive, fazendo muito gol agora nas últimas rodadas, que meio que afastou ele, mas era um cara já que teve alguma expoência aqui no Brasil. Está vendo outros jogadores aqui, né? O Benedetto que era o mais, o Benedetto que a gente falou que era o mais, vamos dizer, badalado, né? Mas o Alexandre Alemão vem fazendo seus gols, está com seis gols em 23 jogos pelo Inter, além de três assistências, tá? A partir daí, a partir daí, tem algumas particularidades que a gente tem que falar sobre o Alemão. Porque primeiro que o contrato dele vai até final de 2023 e ele, quando vem, ele vem naquela, naquele status, naquele caráter de jogador de grupo, ok? Beleza, muito bom. Jogador de grupo. Ele ganhava lá no Havaí sete mil reais, tá? Só para ter uma ideia, tá? Então ele chega como jogador de grupo, ele passa a ganhar aqui trinta mil reais, tá? E aí tem algumas particularidades do contrato que fazem com que seja bom para ele e que o Inter, ao mesmo tempo, se resguarde. Por quê? Porque, olha só, o Internacional, ele costuma fazer uma multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros, tá? Não sei se fez com o Alemão, porque o Alemão não era um cara badalado e tal, mas a multa rescisória padrão de estrangeiro, 60 milhões de euros, tá? Só que daí, quando a gente faz agora o contrato com os jogadores, a multa para Brasil, ela fica o valor do salário vezes dois mil, tá? Que é também praxe dos jogadores do Internacional. Isso daria para Brasil 60 milhões de reais, tá? Uma multa rescisória. A partir disso, tem uns gatilhos. Ah, quantos gols, número de jogos, número de assistências e a partir disso, já o alemão recebeu já um aumentinho de salário, tá ali na casa dos 45 mil reais, tá? O que acontece com isso? O Inter também se resguarda, porque esses 45 vezes os 2 mil dá 90 milhões e aí, cada vez mais a multa rescisória para dentro do país, ela vai mudando. Recisória a ponto, né, de um clube chegar aqui e eu quero pegar o alemão. Ninguém vai pagar 90 milhões de reais pelo alemão, né? Mas o Inter juridicamente está ali resguardado e vai vendo seus contratos, vai vendo seu contrato com a sua joia hoje do ataque, né? O cara que está resolvendo ser cada vez mais modelado e cada vez melhor para o clube, tá? O Inter que vai ter que começar a negociar já com o alemão no final do ano e até um pouquinho antes do meio do ano que vem, né? Porque senão ele pode pegar, se não, o pré-contrato e sair de graça, de repente, no final de 2023. Enquanto isso, o Internacional também trabalha com a vinda de um lateral para ser reserva do Bustos. A partir daí, o nome lá no Rio de Janeiro, da imprensa do Rio de Janeiro e também confirmada, né, por algumas fontes aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é o lateral direito Weverton. Lateral direito que já trabalhou com o Mano Menezes, inclusive o Mano Menezes conhece bem ele e então ele pediu para que o Internacional falasse com o Red Bull Bragantino para que ele saísse do Vasco e então viesse para Porto Alegre novamente. Eu digo novamente porque ele já esteve aqui, quer ver? Eu até tomei uma nota aqui, tomei nota. Ele já esteve aqui no Beira Rio de 2016 a 2018. Ele jogava, inclusive, muito próximo ali do Heitor. O Heitor era um ano antes. Isso aqui é uma informação do próprio Fernando Machado, tá? O Internacional não quis ficar com ele justamente porque o Heitor, que era um ano mais jovem, estava despontando no lugar dele. Então, mas... Agora não quer dizer que o jogador seja uma má contratação, uma má contratação, né? Ou um mau jogador para jogar no Inter, mas é porque o Mano Menezes conhece ele já por ter trabalhado com ele. Eu peguei e tomei nota aqui, tô com as anotações. O tempo de contrato, que é o grande empecilho. Porque é o seguinte, ele pertence ao Red Bull e ele não vai ficar no Clube Paulista. Tanto que o Clube Paulista emprestou ele para o Vasco. Só que aí tinha uma cláusula que dizia que se algum clube da Série A quisesse contratar o Everton, o Vasco era obrigado a pegar e ceder o jogador, tá? Esse é um bastidor interessante para a gente pegar e praticamente botar o Everton aqui já no Beira Rio. Daí o seguinte, o contrato dele com o Red Bull é até 2024. 2024 e aí o molde é ou fica até dezembro ou faz até dezembro mais um ano ainda 2023. Porque como o contrato dele lá no Red Bull vai até 2024, não teria esse problema de pré-contrato ou de repente ser, vamos dizer, sair do Red Bull de graça ou então se o Red Bull ganhar nada, tá? Então tem esse tempinho de contrato que faz com que talvez o Everton ainda não seja anunciado entre quarta e quinta-feira, mas de repente até o final da semana ele pode desembarcar aqui. É um bastidor, é pode, tá? Ainda sem contar que tem uma repercussão muito grande em rede social também dizendo que os jogadores, os torcedores não querendo o Everton, né? Porque não tem feito uma boa temporada lá no Vasco e também não fez uma boa temporada no Bragantino a ponto de Bragantino não querer ficar com ele já sabendo, né? Já sabendo que não quer ficar com ele, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação porque a gente está com quase 15.500 inscritos. Estamos indo para os 16 e a coisa só vai, beleza? Forte abraço! Tchau! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL